Muita vida tem seus enganos Muita gente vem ver a Revalda E as filhas de Fran se chamam a Brilha E o final é mania Uma manhã foi tranquila Eu só sei Que aquela Luzia Que a ter feito Era amar filha A Luzia A Luzia Eu disse que ia ter feito para a filha Era a minha mãe ou era a minha mãe? A mãe, a mãe Então vai arrumadinha, vai, vai A tua mãe Ela foi Tão bem professora Ela foi tão bem professora E foi tudo a seu jeito Fui sempre uma grande senhora Por ela tenho muito respeito É matemática Isto não é mania Com as fés tranquilas Eu gosto muito da Luzia Mas gosto muito mais Das suas filhas E o desejo Primeiro E se um homem é abocado E só sei Que um planeiro Nunca via Ter parado Isto é o meu leão Eu posso começar Toda a gente acredita A Fátima Igual que eu cremo A Fátima 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 Cis A Fátima E está